Você já ouviu falar dos acordes de empréstimo modal? Sabia que essa é uma das principais ferramentas usadas por grandes compositores, arranjadores e músicos pra harmonizar, criar arranjo, compor, e principalmente nas rearmonizações? Meu nome é Rogério Plaza, sou músico, pianista, produtor musical, tecladista, professor, e nessa aula eu vou te mostrar na prática o incrível universo dos acordes de empréstimo modal. A gente vai aplicar no super clássico Asa Branca pra eu te provar que a gente pode aplicar em qualquer tipo de música, em qualquer situação, e você vai ver comigo aqui, passo a passo, o tanto de possibilidades que a gente tem pra substituir um único acorde. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha o canal com seus amigos, e bora pro vídeo sem enrolação. Seguindo aqui, eu coloquei a música Asa Branca, que é uma música que eu gosto de falar sobre ela nessa história dos empréstimos modais. Então, Asa Branca, todo mundo conhece, né? Aqui a gente tem o Fá. Tô tocando tudo com tríades mesmo. Bem quadradinha, só pra gente ver pra onde a gente consegue levar ela, né? Então a gente vai buscar acordes agora pra substituir aquele segundo acorde que tá ali em cima, que é o segundo acorde original da música, que é um Fá. Então essa situação é muito favorável, presta atenção nisso aqui, porque é uma coisa interessante, né? Por que essa situação é favorável? Porque a gente tem uma melodia em descanso, em uma nota só. Então, quando a gente tem isso, vamos pegar um exemplo aqui, uma música do Charlie Parker. É muito difícil fazer uma reharmonização usando empréstimo modal numa música do Charlie Parker, porque as melodias estão sempre muito... Enfim, a melodia sempre andando, não para nunca, né? Então como é que a gente faz pra reharmonizar isso? É mais desafiador, não que não é possível. Mas quando a gente tem uma melodia parada, em descanso, aqui a gente tem uma melodia de três tempos, né? Às vezes tem uma melodia de um compasso, às vezes tem uma melodia que fica dois compassos. Então, essa situação de ter uma melodia em descanso favorece a troca do acorde, né? Quando a melodia começa a mudar muito, às vezes você precisa mudar os acordes juntos. Então, nesse caso, esse Fá com essa melodia aqui é legal, favorece a gente buscar novas soluções por causa disso. A gente tem a melodia parada. Então, esse acorde aqui, ó. Parou aqui, ó. Aqui é um Fá. Então, essa melodia no Fá, a gente vai buscar uma nova solução, né? Uma nova sonoridade pra esse acorde através do empréstimo modal. Eu já escrevi aqui, tá aparecendo na tela aí pra vocês, algumas possibilidades de acorde de empréstimo modal considerando a melodia Fá. Então, olha o que eu fiz. Eu fui lá na tabelinha, peguei todos os acordes que têm alguma relação, que se comunicam bem com a nota Fá. Então, eu descartei Dó, naturalmente, né? Eu descartei Ré com sétima que tem lá, enfim. Todos os acordes que não têm uma boa relação com a nota Fá, eu tirei da jogada. E deixei aqui só os acordes que comunicam bem com a nota Fá. Ou que a nota Fá faz parte desse acorde, ou que a nota Fá é uma extensão boa, enfim. Todos os acordes conversam com a nota Fá. E aqui a gente tem 16 acordes que vêm da tabela de empréstimos modais que a gente pode colocar nessa situação pra substituir o Fá. Então, 16 acordes. E aí, eu tô só falando dos acordes que eu peguei da tabelinha. Agora, vamos imaginar aquilo que a gente falou no primeiro módulo, né? Se a gente inverter esses acordes, buscar novas... Aí a gente começa a enlouquecer, né? De tantas possibilidades. Então, vamos testar aqui, pra gente ver o que funciona melhor. Então, o original é isso aqui. Fá. A primeira opção ali é substituir por um Ré menor, né? Mas aqui eu não vou nem testar, porque é muito parecido, né? Concorde relativo. Então, vamos direto pra segunda opção, que é um Ré meio diminuto. Isso aqui vem do campo harmônico menor. Ó, já é um outro som completamente diferente. E eu gosto. Aí começa a colocar as extensões nele, né? A primeira coisa é decidir qual acorde que eu vou usar. Então, gostei do Ré meio diminuto. Vamos ver aqui a próxima opção, que é um Ré bemol com sétima memória. Isso aqui eu acho muito legal. Também gosto muito. Outra opção aqui. Próxima opção, Mi bemol com sétima. Esse acorde aqui. Então, nesse caso, o Fá é a nona desse acorde. Então, normal. Conversa bem. Um acorde dominante. Legal também. Ou Mi bemol com sétima maior, né? Gosto mais. E a surpresa que dá, né? Todo mundo conhece a música. Esse é o normal que a gente conhece, que a gente espera. Quando você faz isso aqui. Esse é uma coisa legal dos empréstimos modais, né? Que você tá lá dentro da modalidade, mas o acorde traz uma sensação diferente de tudo que a gente falou até agora, né? E aí, tá curtindo a aula? Já se inscreveu? Se inscreve pra não perder nada. Ativa as notificações. Compartilha com os amigos. E escreve aqui nos comentários. Qual foi o acorde que você curtiu mais até agora? Tem mais. E se você gosta desse tipo de assunto sobre harmonia, re-harmonização, improvisação, você sabia que você pode ser meu aluno? Então, eu vou deixar um link aqui na descrição. Você clica lá, tem meus cursos e tem um contato pra você falar direto comigo e tirar todas as suas dúvidas. E bora lá que tem mais aula. Quando eu coloco empréstimo modal, os acordes com sétima maior, enfim, ele tem uma sonoridade diferente. Então, ele dá uma sensação de flutuação sem muita tensão, né? Não é tenso. Outra opção aqui seria o Mi bemol menor com sétima, né? Então, a gente tem três opções pro Mi bemol. Então, ó. Esse é um pouquinho mais pesado, né? Por ser um acorde menor. Gosto também. Então, sempre vai depender da sensação que a gente quer trazer. Deixa eu ver outras opções aqui. O Sol menor é o que eu gosto. Esse aqui eu adoro. Quinto grau menor. Também é de um modo menor. Ou do modo dominante, né? O modo mixolídio. A Sol bemol com sétima maior. Gosto também. Sempre que tem um acorde maior, eu acho legal a maneira como encaixa. Houve algum que a gente não testou aqui. Então, a gente viu que o Lá bemol maior com sétima maior ficou super bonito, né? O Fá é uma sexta desse acorde. Posso acrescentar a nona aqui. Ok. E aí, outra possibilidade aqui. Si bemol com sétima maior. Fá é a quinta desse acorde, né? Vamos ver como é que é o som. Gosto. Gosto de tudo, né? Esse mesmo acorde, si bemol, pode ser também um acorde dominante, né? Também está lá nos empréstimos modais. Dominante, som um pouco blues, né? E também, por que não, o próprio Dó, o próprio acorde da tonalidade menor, né? Que ele também é uma possibilidade. A gente está emprestando o próprio acorde. Dó maior, eu estou pegando o Dó menor como empréstimo modal e posso usar ele aqui. Porque a melodia aqui, que é o Fá, décima primeira desse acorde. A décima primeira é uma nota que a gente pode usar no acorde menor. Então, vamos ver como é que é o som. É diferente, né? Porque o baixo fica na mesma, só deixa ele menor, mas eu gosto. Então, a música bem famosa em standard jazz chama On Green Dolphin Street. Dó maior. Dó menor. Ré com sétima. Tudo com baixo em dó. Ré bemol com sétima maior. Tudo empréstimo modal, né? Bem bonito. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos. E escreve aqui nos comentários qual acorde você gostou mais. E o que você quer ver aqui no canal. Deixe nos comentários dicas, temas de novos vídeos. E a gente se vê na próxima semana. Grande abraço. Obrigado. E a gente se vê na próxima semana. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti